Fala pessoal, beleza? Aqui é o NerdGinheiro, sejam todos muito bem-vindos a mais um Arte do Seed E a jogada de hoje envolve Rush, envolve Clutch, envolve Retake do BombSight, envolve Rotação E a jogada se chama Tolerância Zero Ela se trata de um Rush da FaZe Clan, mais um Clutch da Dark Zero Você vai querer ficar até o final desse vídeo pra conhecer essa jogada A jogada da qual estamos falando aconteceu nas quartas de final das presenciais da Pro League Que aconteceram em Tokonami, no Japão E a rodada foi toda muito agitada, muito tensa, os times se enfrentando e tentando se superar o tempo todo Até que no final, o Rotten Cold se envolveu nesse Clutch 1 vs 3 Deixando claro que a Dark Zero tem Tolerância Zero com o Rush Eu vou deixar rolar pra vocês verem Consegue mais uma eliminação, Double Kill pro Nine 3x1 pressionado dos dois lados O Nine vai tentando estreifar, o Moves já sabe da posição Vai tentando varar pra ver se consegue surpreender O Rotten Cold não sabe onde é que tá a posição dos jogadores Agora sim, ele tá com pouquíssima vida Mas todos os três jogadores também da FaZe estão Ele tenta fugir, se proteger Tem o EVOI agora Esse EVOI, inclusive, pode derrubar todo mundo, Vic Meu Deus do céu, que desespero 40 segundinhos agora Tinha que ter um dronezinho sobrando, mas eu acho que não tem mais não, Vic Eu acho que não tem mais não E esse EVOI, além de poder derrubar os jogadores, ainda com certeza vai impedir o Clutch Exatamente Eu acho que botou o jogador pra cair, pra levantar e pelo menos ficar com um pouquinho mais de vida E olha só a rotação do Rotten Cold Rotten Cold vai tentando ali abrir o do outro lado Olha só a complicação dele, ele já consegue pegar pelas costas Inteligentíssimo, tá com de vida, mas tá conseguindo trabalhar muito bem o mapa Quem será que vai levar melhor? Abre na frente dele Vão tentando passar 10 segundinhos agora Vai tentar fazer o Plante Ah, meu Deus do céu, vai derrubar 4 segundos Não tem mais como, lá vem o Mave e é finalizado O cameraman, na verdade E olha só Que show de rotação do Rotten Cold, né? Belo trabalho conseguindo aí buscar Essa rodada de defesa Bom, não precisa ser um gênio pra perceber que o Evil Eye bem posicionado foi o fato fundamental pra esse Clutch rolar Porque quando o Mave vai plantar, ele faz isso na cara do Evil Eye Deixando a cal muito clara para os jogadores eliminados da Dark Zero Que já avisam o Rotten Cold Que por sua vez, já interrompe o Plante e deixa a equipe da Phase em desespero nos últimos 5 segundos Neste vídeo aqui eu vou começar de trás pra frente desta vez Pra gente entender como toda essa rodada desenrolou Primeiro, vamos começar com o 1 contra 3 do Maestro O Evil Eye dele estava muito bem posicionado ali na área aberta Com visão completa da entrada da janela da área aberta Da salinha da área aberta De toda a área aberta E de boa parte da cozinha também E pra quem não sabe, o Evil Eye dá 5 de dano pra cada choque que acerta no seu alvo E todo mundo da Phase estava com pouquíssima vida sobrando Na verdade, acredito que o que tinha mais vida era o Mave Que devia estar com uns 20 de vida no máximo Até porque ele cai com apenas 4 choques do Evil Eye enquanto ele faz o Plante Por isso, ninguém queria dar a cara Porque sabiam que o Evil Eye era um risco muito grande Aliás, eles nem podiam dar a cara porque o câmera também foi deitado pelo Rotten Cold E ficou lá na janelinha lá fora, caído Então alguém tinha que ir lá levantar o cameraman Pra eles terem o máximo de vantagem da rodada Quando o cameraman é levantado aos 37 segundos restantes Eles decidem começar a avançar pro Plante E aqui foi uma sequência de erros e acertos Primeiro, o Rotten Cold sabia que o Evil Eye podia cuidar da área aberta Mas não inteiramente da cozinha Então ele começou a rotacionar pra lá pra cozinha Por meio da sala do contador e do Xerox Uma rotação muito inteligente que nós temos que aprender a aplicar Se você já tem controle de algum lugar por meio de uma câmera Ou de algum colega que tá vivo Não precisa você também ficar se expondo por ali É melhor procurar um pixel que dê mais vantagem pra outro lado Assim você encurrala a equipe adversária Bom, a questão é que Pra fazer a rotação, o Maestro teve que usar só 12 E o Nine não ouviu os tiros e foi pego de costas O que deixou toda aquela área livre E ainda por cima, o cameraman que tinha acabado de ser ressuscitado Tava rotacionando pelo lado de fora Pra poder chegar e marcar a região dos arquivos e da cozinha E daí, enquanto isso, o Mavi foi plantar Só que onde o Mavi foi plantar? Na cara do Evil Eye Exatamente onde a Dark Zero tem cal dele E por onde o Rotten Cold o elimina Pra counterar o Evil Eye, nesse exato momento A Phase tinha duas opções Ou o câmera não rotaciona pro lado de fora E marca o Evil Eye pra destruir ele quando ele atira Ou o próprio Mavi poderia imaginar Que ele já ia tomar tiro do Evil Eye E ao começar o plant, percebeu o Evil Eye abrindo Daí atirar na torreta pra se livrar dela Infelizmente, nenhuma das opções aconteceu Agora, por que aquele Evil Eye ainda estava lá? Por que ele não foi destruído ao longo do round todo? Antes de responder essa pergunta, meus jovens padawans Eu quero parabenizar o trabalho do Hot and Cold Ele serve de inspiração pra nós em nossas rankings Porque muitas vezes nós podemos simplesmente nos esconder E usar o Yokai pra parar um plant Ou a torreta do maestro Ou simplesmente esperar o tempo acabar Se a gente sabe que o adversário não tem o defusador Mas ao invés disso, muitas das vezes A gente vai atrás da kill e perde a rodada Tá bom, agora nerd Por que o Evil Eye ficou ali o tempo todo? A Phase não podia ter destruído ele? Pois é, podia Mas infelizmente isso não aconteceu Vem comigo pra vocês entenderem o porquê No começo do round, a Phase resolve fazer um rush Com os quatro jogadores avançando pelo mesmo lugar Pela sala elétrica E nesse momento, quatro jogadores puxam o drone Só que eles não dronam até o arquivo Na verdade, eles dronam bem pouco ali A região da Clarabóia Azul E o astro acaba sendo eliminado Logo que ele entra, ele morre pro Mint E aqui fica outra lição pra nós Se você for fazer um rush Procure dronar a região ao redor do rush Ou deixar um drone já pré-posicionado Pra você ter call e não ser surpreendido Neste caso aqui, além do Mint ter eliminado Um excelente fragger, que é o astro Ele tira do jogo a Ashe Que tem um míssel que poderia destruir Aquele Evil Eye de longe Não precisava nem entrar na área aberta Tudo bem, ainda temos outra opção O Buck, afinal ele tem duas granadas Só que vocês lembram o que aconteceu Com as granadas dele ao longo da rodada? Uma granada, ele tenta jogar contra o Nyx No minuto 1 e 18 Só que sem sucesso algum E a segunda granada, ele tenta jogar Contra o próprio Rotten Cold Faltando 52 segundos pro fim da rodada E essa granada quase elimina o Rotten Cold Por muito pouco E se eliminasse, teria vencido a rodada ali E a terceira possibilidade pra destruir o Roy Seria o maçarico do Maverick Na hora que o Rotten Cold abandonasse a área aberta Só faltava o Maverick entrar de uma vez E destruir aquele Evil Eye Só que nesse momento O Cameraman havia sido derrubado Então não tinha como ele fazer nada Esse conjunto de erros E quase acertos da Phase Somado à genialidade do Rotten Cold Em seu posicionamento E uso da Torreta de Choque Fez com que esse round Desabasse em cima da Phase Clan Nos últimos segundos E o Rotten Cold marcou história com um clutch memorável Nas presenciais de Tokunami Como vocês viram, pessoal O round foi muito agitado do começo ao fim E simples eliminações como a do Astro Custaram muito caro pra Phase no final Vocês também sentiram a tolerância zero Do Rotten Cold contra o Rush da Phase? Pois é Se vocês curtiram essa análise Deixa o seu like Se inscreva aqui no canal Pra você receber mais dicas Como essas aqui E como sempre Muito obrigado por ter ficado comigo Até o final do vídeo Aqui é o canal de dinheiro Fiquem com Deus E a gente se vê, é claro No Rainbow Six Siege E aí E aí E aí E aí E aí